Vamos fazer você, vamos ligar você a alguém que você admire? Tá, tá, vamos fazer um pra mim então. Vamos ligar o Leon a alguém aí, vamos lá. Não, o meu vai ter que ser sempre a mesma coisa. Leon, eu tô aqui, porque você falou que... Disseram que você ia tá, meu bem. Martins. Ih, meu bem, não tô não. Aqui é o primeiro que tô aqui, pronto. Ai, que moço bonito, meu Deus do céu. Colocaram a minha foto com 10 quilos a mais, tá? E acabando de acordar, eu tô tomando café no hotel, depois de ter dormido tipo 4 horas na noite. Obrigado aí quem colocou essa foto, valeu. Eu acho linda essa foto, meu bem. Vocês querem me ligar a quem, gente? Vocês escolhem aí, vamos lá. Vamos fazer uma eleição aqui no chat. Democracia é tudo. Lady Gaga. Putz. Não, eu tenho uma... Se minha série contar como filme, não é mesmo? Leon até Lady Gaga. Está do game. Eu vou matar rapidíssimo isso daqui, tá? Não vai não, mas tudo bem. Posso? Só começa... Vai, vai. Não, não, o meu... Eu só tenho um filme, tá, gente? É Shazam. Não tem escolha, tá? Não tem escolha. Agora, o Shazam, eu vou de novo. Eu sei o caminho já, né? Eu chego no Samuel Jackson, chego todo mundo. Como que o nosso nome aparece aí? Não tem sentido nenhum. Alguém colocou. Nilce, aqui, rapidinho. Só uma coisa que eu tenho que esclarecer. Uma nova regra. Não pode Samuel Jackson. Porque senão eu vou fazer o mesmo caminho, eu vou chegar no Samuel Jackson e vou matar. A regra é pra todo mundo que vai jogar esse filme, esse jogo, a partir de agora. A regra é que você tem que se impor, pra ele ficar mais interessante. Porque o Samuel Jackson faz tanto filme que você consegue ligar ele com todo mundo. Então, esse vai ser... Vai ser o impositivo agora. Não pode Samuel Jackson. Vamos lá. Lady Gaga vai fazer... Não vai contar ainda que ela vai ser a... A Lerquina, mas não conta ainda. Então, não pode misturar ninguém de lá. Não, não tá negociando. Tá negociando. Ela fez Gucci. House of Gucci. É, eu achei que era House of... Ela fez também Nasce Uma Estrela, né? Ela deve ter feito outro também. Ela deve ter feito outro. Mas o House of Gucci é que tem mais gente. Então, eu vou pra esse. House of Gucci, tá? Mas eu não lembro os atores que estão lá. Eu não assisti o filme. Aqui, beleza. Beleza, vai... Não, não. Você tá vendo aqui que a minha filmografia tá meio comparável com a da Lady Gaga, né? Quem tá nesse filme? Dá pra aumentar? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. É o Kylo Ren ali? Pera aí, eu tô na frente aqui da galera. Dustin Hoffman? Pera aí, aqui, galera, ó. Kylo Ren, o... Dustin Hoffman? O cara que fez o Coringa, o... O que fez agora também o vampiro lá da Marvel? Vampiro da Marvel? Aquele cara que fez... Ele fez aquele filme com aquele monte de gente. Que vampiro da Marvel? Jared Leto. Morbius. É, isso daí, Jared Leto. Aqui a gente tem o Al Pacino. Não, meu bem, é o Dustin Hoffman. Não, é o Al Pacino. Ah, eles estão todos com a mesma cara, esse povo. E aqui a gente tem um não sei quem é esse cara. Beleza. O Kylo Ren fez Star Wars. Eu não tô olhando pro chat, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Eu tô, pode fazer que eu tô. Aqui, ó, vamos lá. Eu sei já. Vamos no Borbius. Eu já matei já. Não, não, calma. Shazam. Vamos pegar alguém que fez Star Wars. O Shazam tem os meninos, tem os gurizinhos. Tá, tem os gurizinhos. E tem o Shazam e o Mark Strong. Tem o gurizinho do Itch. Então, vamos pro Itch, que é mais fácil. Não, o problema é que o Jared Leto e o Mark Hamilton fizeram já, o Mark Hamilton fizeram o mesmo personagem. Então, mas aí dá pra chegar, né? Não, não dá pra chegar. Da galera que tá, dos atores, quem faz muito filme é só o vilão. Ó, Star Wars emprega a gente pra caramba. Não, mas tem que ter crédito como ator, é diferente. E nesse último filme, tirando a galera da trilogia antiga, eles tentaram pegar a gente mais nova, igual o Lucas fez com a primeira trilogia que pegou atores desconhecidos, tipo o Mark Hamilton. O Shazam, o cara do Shazam, o Levi, não fez nada, que eu conheço. Ele fez série e esse filme. Não, ele deve ter feito sim, gente. Deve ter mais nenhum que eu consiga reconhecer. Tem que ser pelo vilão. O Zeke, ele fez Thor. Ele fez Thor. Peraí. Bota ele. Não, já matamos, já matamos, já matamos aqui. É, exatamente. Ele fez Thor e foi, ele substituiuiu um cara, não foi? Eu fui substituído. Eu sei que foi o mesmo personagem que duas pessoas diferentes fazem. Bem, bem, bem falado. Valeu, Gabriel Alves. Zachary, assim que o nome dele, Levi, né? Levi. Beleza. E o Jennifer Cristina também falou. Thor. Ele fez o Dark World ou fez o outro? Vou colocar Thor. Deve ter sido o último. Thor. Dark World. Ragnorok. Não, não, já não tinha... Não, é o Dark World, é. É, yes. Dark World. Tá lá, beleza. A gente tá aqui. Agora, a gente pode chegar... Como é que é o cara que faz o Thor? Calma, matamos, matamos. É, não sei o que... Não, não, não. Não, já temos um problema. Já temos um problema. Que problema? Eu pensei em chegar via Morbius. Só que tem um problema. Eu não sei que ator do universo do MCU participou do Morbius, que é da Sony. Apesar de ser Marvel também. Mas você pode puxar outros atores, né? Você vai puxando todo mundo. Você puxa ele, aí você puxa o Ultimato. Pronto, tem todos os atores da Marvel. Vamos pegar um que tenha participado do... Já sei. Eu vou chegar em alguém que participou a Esquadrão Suicida. Olha lá, olha lá. Já tá. O menino deu tudo aqui, ó. Não, não, não. Calma, deixa eu... O menino já matou aqui pra nós. Não, não, não. Eu vou chegar no Esquadrão Suicida. Calma. A Jennifer Cristina mandou uma aqui. Ela tá dizendo. Zachary. Tá, vai chegar até o Avengers. Aí ela mata aqui, ó. Bradley Cooper. A Star is a Bore. Ah, o Bradley Cooper é o Rocket Raccoon. É isso mesmo. Então, peraí, peraí. Já temos o caminho aqui. A Jennifer Cristina ganhou o jogo. Parabéns, Jennifer Cristina. A gente vai pra Chris. Como é que é o nome dele? Chris? Hemsworth. Hems com M. M, M, Ham. É com E, meu bem. Ali, ali. Ele deu a dica de... Ele... O que é ham? Porque Hemsworth é tipo assim... Vale o presunto. Ele é digno de Hems, mas não é... Do presunto. Worth. Eu quero saber, o que é Hems? A barra da roupa. É a barra da roupa. Ele é digno da barra. Tá, não, não. Agora tá de boa. Calma. A gente vem pra... Mas é o útil. Não, ele já... Qualquer um serve. Endgame. Avengers. É qualquer um que tem. Pode ser até Guardiões da Galáxia. Não, mas ele não tá no Guardiões da Galáxia ainda. Não, é Avengers... Eu quero Endgame. Endgame. Eu quero Avengers Endgame. Avengers Endgame. Esse que eu quero. Yes. Muito bem. Beleza. Aí, aqui agora a gente tem Rocket Raccoon. Bradley Cooper. É. Eu já ia colocar Rocket Raccoon. O Raccoon, aqui ó. Só pra galera que não sabe. É esse daqui e tal, ó. Rocket. Quem não conhece o Rocket Raccoon? Rock. Tão simpático. Esse cara aqui, ó. A voz dele é do Bradley Cooper. Tá na frente. Esse cara aqui é a voz dele é do Bradley... Como é que fala? Bradley Cooper? É, Bradley Cooper. Exato. É isso daí que vocês estão vendo, tá? Então a gente vem aqui. Bradley. Como é que escreve? Brad. Bradley. Bradley. Assim? É. Agora, I Star Is Born. Senhoras e senhores. Não pode cantar, senão eles dão flag. Não. Não, o que ele fez aqui? Ele mandou ser... I Star. Ah, ele usa o que eu ia ver de metade do Star. I Star Is Born. Mas não era isso, ele colocou outro lá. E Leon está ligado. Aí, senhores, 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 senhores. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito níveis. Parabéns, Leon. Eu estou ligado via, via. Thor. Thor. Então, tipo assim, você vê que eu tenho aqui uma participação canônica no universo da DC e uma não canônica da Marvel. Você pode começar já a dar crédito, beleza? Por que não canônica? Ah, porque eu não estou lá, mas eu estou indiretamente, né? Em espírito. Ah, o povo falou aqui também, ó. Nathalie Portman, Star Wars, Mark Hamill, Adam Driver. Seria uma direção. É. Então, senhoras e senhores, é isso, tá? Muito obrigado. Sensacional, gente. Salva de palmas. Salva de palmas. Salva de palmas.